Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Cakepedia. Nós brasileiros adoramos um bolo bem gostoso e molhadinho, não é mesmo? Afinal, quem não gosta de um bolo bem úmido e molhadinho, cremoso, delicioso? Sempre que eu faço um bolo aqui no canal, vocês ficam me perguntando com que calda eu costumo molhar, umedecer os meus bolos. Então, esse vídeo é uma resposta a essas dúvidas. E nesse vídeo vai ter calda para bolo para tudo quanto é gosto. Pois eu vou ensinar a fazer 5 caldas deliciosas, muito versáteis para molhar bolos, tortas, bolos no pote, bolos com pasta americana, tudo bem explicadinho e são caldas, olha, que eu uso sempre, pode confiar. Mas antes de ensinar a fazer essas caldas deliciosas que vão deixar os seus bolos super gostosos e molhadinhos, eu quero convidar você que está me assistindo aí para se inscrever aqui no canal. É só clicar no botão de se inscrever também. Clica no sininho para ativar todas as notificações, porque assim você recebe todas as notificações aqui do canal. E fica por dentro de tudo. Quer aprender? Então vamos lá! Para a nossa calda básica, nós vamos precisar de meia xícara de açúcar e meia xícara de água. Aqui eu estou fazendo a metade da receita, mas se você quiser fazer a receita completa, inteira, basta dobrar a quantidade dos ingredientes. Em uma panela em fogo médio, vamos adicionar o açúcar e a água. E vamos mexer bem. Agora vamos parar de mexer para que o açúcar não cristalize. Quando começar a ferver, vamos deixar um minuto fervendo e vamos desligar. Essa calda, se você quiser, você pode aromatizar com canela, com cravo. É só colocar um pauzinho de canela e deixar ferver. Se você quiser, você pode colocar uns três cravinhos também, que fica uma delícia. Casca de laranja, casca de limão. Soltar aí a sua criatividade. Essa é uma calda básica. Pronto, pessoal. A nossa caldinha já ferveu por um minuto. Já podemos retirar aqui a panela do fogo. Para a nossa calda de chocolate, nós vamos precisar de meia xícara de chocolate em pó, no mínimo 50% cacau, para não ficar enjoativo. Meia xícara de açúcar e uma xícara de água. Em uma panela em fogo médio, vamos adicionar o açúcar, o chocolate em pó e a água. E vamos mexer bem. Agora, vamos deixar a nossa calda ferver. Quando começar a ferver, a gente vai contar um minuto. E aí, já podemos retirar a nossa panela do fogo. Essa calda também é muito especial. Fica deliciosa para aquele bolo de chocolate bem chocolatudo. E pronto, já podemos retirar a nossa caldinha do fogo. Olha só como ela fica maravilhosa, bem chocolatuda. Outra caldinha que fica super especial é a calda de maçã com canela. Então, para fazer essa calda magnífica, nós vamos precisar de meia xícara de açúcar. Já a maçã, não precisa ser muita. Pegue uma maçã pequena e corte a metade dela. E aí, você pica em pedacinhos pequenos. Uma xícara de água e um pauzinho de canela. Em uma panela em fogo médio, vamos adicionar o açúcar, a maçã cortada em pedacinhos, a água. E vamos colocar também o pauzinho de canela. Vamos mexer um pouco. E pronto, agora vamos deixar a nossa calda ferver. Quando ela começar a ferver, vamos contar um minuto. Aí, já podemos retirar a nossa panela do fogo. A nossa caldinha, então, começou a ferver. Vamos contar um minuto e retirar a panela do fogo. E pronto, pessoal. Já podemos retirar a nossa panela do fogo. Para a calda de leite ninho, nós vamos precisar de meia xícara de leite ninho, meia xícara de açúcar, uma xícara de água e uma colher de sopa de essência de baunilha. Em uma panela em fogo médio, vamos adicionar o açúcar, o leite em pó, a água e a essência de baunilha. E vamos mexer bem. Agora, vamos deixar a calda em fogo médio. De vez em quando, dá uma mexidinha. E quando começar a ferver e ela reduzir um pouquinho, já podemos retirar do fogo. Pronto, pessoal. Já ferveu. Mais ou menos por um minutinho. Já podemos retirar aqui a nossa calda do fogo. E agora, pessoal, eu vou fazer uma calda que nem vai ao fogo, que é super deliciosa e é muito prática também. A caldinha de leite condensado com leite. Então, para isso, vamos precisar de meia lata de leite condensado e a mesma quantidade de leite. Se você for fazer mais quantidade, você pega a medida da lata do leite condensado e usa ela como medida. A mesma quantidade de leite condensado, a gente usa de leite. Agora, eu vou colocar o leite condensado diretamente aqui na minha bisnaguinha e vou colocar o leite também. Vou fechar bem. Essas bisnaguinhas são ótimas. Ajuda muito aqui para a calda. Ajuda na hora de regar o bolo. É uma maravilha. E vamos sacudir. Assim, simples assim. Olha que fácil que é. Essa calda de leite com leite condensado, ela é ótima para bolos em geral. Mas, por exemplo, bolo no pote, bolos com pasta americana, essa calda, ela não é muito legal. Aí você pode substituir a mesma quantidade de leite por água filtrada. Simples assim. Assim, a sua calda não corre o risco de azedar. E essas são as nossas cinco caldas para molhar bolos e tortas. Depois que as caldas esfriarem, você pode colocar assim, em bisnaguinhas, porque facilita muito o processo de armazenamento e também para você regar o seu bolo. Então é isso, pessoal. Eu amei essas receitas de caldas. São maravilhosas para molhar os seus bolos. Espero que vocês também tenham gostado. E aí, pessoal? Gostaram das receitas dessas caldas deliciosas? Agora eu vou dar algumas dicas para vocês. Para bolos com pasta americana, prefira a calda básica, a calda de açúcar ou aquela calda de leite, com leite condensado que eu ensinei lá no final. Porém, ao invés de leite, substitua por água filtrada. Já bolos e tortas, em geral, você pode usar todas elas. E também para bolos no pote, eu gosto muito de usar as caldas que não levam leite. Então fica a dica para os seus bolos ficarem perfeitos. E se você gostou do vídeo, já clica em gostei, porque assim o YouTube te deixa por dentro de tudo e esse seu gostei fortalece muito aqui o canal. Também se inscreva, ativa o sininho e me siga no Instagram e no Facebook. Vejo você no próximo vídeo com mais uma receita deliciosa. Um super beijo no seu coração e até a próxima. Bye! Visite o nosso site e me siga nas redes sociais. Eu recomendo este vídeo. Se inscreva no canal aqui e compre os nossos cursos. Um grande beijo e até mais!